Gosto de mel e pão, gaitas e um violão, pra compor uma canção. O vento anuncia a chuva, vai buscar longe a bruma, por estação da chuva. Fruta molhada, madura no galho de um som de coaxá. Desce a neblina, num gostoso clima, menina a cantar. Terra voada, cheiro de chuva, arco-íris no ar. Corro no campo, no verde asfalto, café de real mar. Corro no campo, no verde asfalto. Corro no campo, pra se agasalhar. As aves no ninho, procuram carinho, pra se acasalar. Paisagem de inverno, me leva mais cedo, pra cama sonhar. O sol do treinado, me leva mais longe, não vou sonhar. Amém. Amém. A vida renasce quando a aurora começa a nascer. A mãe natureza revela sua força fazendo chover. O sol mais fértil, a vida desperta a semente a crescer. Paisagem de inverno, o tempo mais forte do nosso viver. Gosto de mel e pão, gaitas e um violão. Pra compor uma canção. Vento anuncia chuva, vai buscar longe a bruma. Corre estação da chuva.